Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom rapaziada, no vídeo de hoje trazendo mais um videozinho de Dino Storm pra vocês e dessa vez a gente vai tá falando um pouco mais sobre o novo gel que lançou aqui, tá rapaziada? Pra quem não tá ligado, mano, só uma atualização recente, tá? Alguns dias atrás e nessa atualização tá tendo Buster Violento agora fora de evento, você pode comprar qualquer hora que você quiser sendo de 14 ou de 30 dias e também o novo gel de aumentar o valor de venda aí em Dinodola, tá? Então, como funciona esse gel, rapaziada? Vou tá explicando no vídeo que certinho, então basicamente chegou agora no vídeo? Deixa o like, assiste o vídeo até o final, não é inscrito? Se inscreve aqui embaixo, ative o sininho de notificação e é isso, roda a vinheta. Bom rapaziada, é o seguinte, a gente aqui em Dinodola já tá, eu vou tá mostrando pra vocês aqui duas formas aqui de você tá podendo comprar esse novo gel, tá? Rapaziada, pra quem não sabe, a loja Express aqui, que é a loja onde você dá lance aqui em leilões, enfim tanto Nibuster consumíveis aqui e também matriz, kit, enfim aqui você pode tá comprando tanto o Buster de 14 dias, tá? Por 1599 Gold e o Buster Violento de 30 dias também, que é por 2599 Gold, tá? E pra quem não sabe, a questão dos gels aqui, rapaziada, foram atualizados, tá? Então tem aqui o gel de XP de 60 minutos, 24 horas, 7 dias e agora o novo gel de 30 dias, tá? Rapaziada, assim, eu acho que compensa você tá utilizando aí entre o gel de 24 horas, 7 e 30 dias o de 60 minutos já não vai ser tão utilizado assim só se for o caso de você tá caçando ali e dropou, você usa, tá? Porque até então, só tem como você tá ativando 3 tipos de gel aqui, tá? Então, como tem um gel adicional agora eu acho que o de 60 minutos já vai ficar descartado porque aí você não precisa estar fazendo ativação a cada 60 minutos, tá? E, bom, focando no vídeo aqui, falando sobre o novo gel que é o Dinodola Earnings, que é esse novo gel aqui lembrando que só tem ele em 30 dias, tá, rapaziada? Não tem ele 60 minutos, não tem ele 24 horas e não tem ele 7 dias, tá? Esse gel é exclusivamente o super gel de Dinodola, tá? Então, assim, como que funciona ele aqui, rapaziada? Ó, o super gel de poder, duração do efeito 30 dias aumenta em 25% os ganhos em Dinodola ao vender itens no mercado só que aí que tá, rapaziada temos algumas perguntas aqui e pra não ficar tão confuso, eu também não sei mas a gente pode estar testando, tá, rapaziada? Pelo que parece, tem como você ativar 3 tipos de gel, certo? Sendo gel de XP, recuperação, viagem mas como o gel de Dinodola tem apenas o de 30 dias eu creio que só seja 1, rapaziada então a gente vai estar fazendo o seguinte a gente vai estar comprando aqui agora, ok? Compramos, tá, beleza ele vai estar aqui no nosso inventário, ó, tá aqui lembrando, galera, ativou o gel ele vai ser provavelmente que nem o Buster violento pode ver que eu tenho aqui 7 dias ativo ainda e não tem como eu descarregar, tá? não dá, não dá, rapaziada, ó aparece aqui, ó o reforço de tempo está em andamento mesma coisa funciona pro gel, tá? se você clica aqui em usar provavelmente vai aparecer alguma notificação só que ele vai estar ficando ativo aqui, rapaziada ó, se eu não tô enganado é aqui mesmo então assim, ó pelo que parece pelo que tá mostrando aqui tem como você fazer a ativação de 3 gels de 30 dias, tá? 0 de 3 eu não ativei nenhum então provavelmente mano, isso daqui vai ser muito roubado, rapaziada se um gel, ele dá 25% no aumento de ganho do Dinodola se você ativa 3, rapaziada vai ser um aumento de 75% então se você é um cara que gosta de farmar muito DD ali nos Smilo na área 53, cara mano, se você vende um pack lá de Flow que é uma das coisas que dá mais dinheiro agora são packs lixo, né rapaziada que a gente fala é os packs de osso, carne esse tipo de coisa que dropa aí dos NPC mano, vai dar muito dinheiro se der tipo 100 se for ali 10% é 25% no caso mano, vai dar um dinheiro absurdo, tá ligado? então assim, velho vai ser muito roubado, rapaziada vocês não estão entendendo então a rapaziada que curte farmar um DD curte farmar aí é um Dinodola mano, vai subir muito dinheiro, tá ligado? agora não vai ser problema eu acho que esse gel ele vai ajudar bastante a rapaziada que é nível 55 mas pra rapaziada que ainda tem drop x4, velho vai ser muito bom pra quem não sabe o pessoal que é nível máximo aqui no jogo, galera normalmente a gente só tem drop x1, tá? ah Matheus, como assim? você fez o abate ali ou você matou qualquer NPC vai dropar só um item porque você já é nível máximo vou dar um exemplo se a pessoa for nível 50 e ela mata nível 53 ela tem a probabilidade de dropar até 4x, tá rapaziada? então isso é muito bom só que aí que tem um porém vai ser 4x de itens de drop itens de up, na verdade questão de osso, carne, couro enfim, pele de animal essas coisas vai ser sempre no 1x, tá rapaziada? não dropa mais que isso osso, carne, pedra não dropa mais que isso, tá rapaziada? bom rapaziada, é o seguinte mano, a gente já tá aqui na área de farm nível 53 eu vou tá fazendo a caçada aqui qualquer coisa eu vou acelerar o vídeo, tá? e, bom eu vou tá usando o Rex mesmo eu vou tá juntando um pouco de cada item aqui eu vou ver se eu consigo juntar pelo menos dois packs pra gente tá vendo a diferença na verdade eu acho que eu vou colocar o Carnotauro porque aí fica melhor pra gente tá fazendo o farm um pouco mais rápido, tá galera? alguns minutos depois vamos tá testando aqui nosso carninho aqui a coach ver como é que vai ficar assim a gente consegue farmar um pouco mais rápido, tá galera? só que aqui tem muito muitos outros bichos, né velho? acaba atrapalhando é isso vamos farmando aos poucos aqui daqui a pouco a gente consegue juntar os packs vamos pegar pedra aqui também só roupa que a gente não vai pegar, galera que a gente não não precisa, né? vamos tomar cuidado com os alfos falando do alfos, ele me atacou coachzinho é muito boa, tá galera? pra farmar aqui com o Carnotauro muito bom se vocês quiserem que eu traga vídeo aqui sobre combinação aí de farm, mano pra vocês estarem podendo farmar melhor eu também posso trazer vídeo, tá? só vocês estarem comentando aqui abaixo ideias de vídeo pra mim estar trazendo pra vocês pra gente estar trazendo conteúdo aí, beleza? às vezes a gente não tem muita ideia, galera aí vocês comentando a gente consegue estar trazendo conteúdo beleza? bom rapaziada a gente já farmou um pouquinho aqui, tá? eu vou estar coletando o restante dos itens que tá ali no chão só deixa eu matar mais alguns de subir aqui bem rápido é, a gente coletando ali a gente vai no mercado só pra fazer o teste, tá? rapaziada a gente vai vender o pack de algum item de up mesmo ver quanto que vai dar depois a gente vai ativar o gel pra vocês verem a diferença aí de valor, tá? lembrando que o gel ele vai estar ativando aí 25% tá? do valor que você vender, galera tá? pra vocês ficarem cientes aí só matar esses pão já o que pessoal Nossa, mano Tô sangrando outro aqui também Eu morri Quase É os Smiluzinho 5-3 Não tem muita vida, tá, galera? Tem que ficar ligado que senão você roda Tentar coletar aqui mais rápido Esperar a vida voltar Que senão eles me matam Pegamos um pouquinho de item aqui já 28 floor E alguns itens aqui a gente vai estar vendendo Os injetores de baixa pressão Os packs aqui pra ver quanto vai dar Eu já tenho dois packs de 50 A gente vai conseguir mais ou menos saber a margem de valores Lembrando, quanto maior o valor Melhor será Porque se for 50 mil, 25% Entendeu? Se for 100 mil, então Vai mudando aí Quanto maior o valor, melhor Quanto da porcentagem E a martelinha tá estralando Rapaziada, é o seguinte, mano A gente vai aqui no mercado Vai vender aqui um pack De Injetor de baixa pressão, tá? Pra mostrar pra vocês aqui, ó Preço de venda 20 dinodólar por cada um, tá? Então 50 aqui Vai estar custando 1k, tá? Então a gente vai estar ativando o gel agora E vamos fazer as vendas aqui Pra ver quanto que vai dar Pra ver quanto que vai dar Vou ativar o gel Beleza, gel ativo A gente vendendo um pack de Injetor Vai estar dando 250 a mais Nossa, mas é muito pouco É o que eu falei De acordo com o que você vende Então agora a gente vai estar vendendo Aqui o pack de flor A gente não juntou um pack não Mas a gente tem 36 flores aqui, ó Cada flor aqui Ela vai dar 900 e pouco Se eu vendo uma flor Já dá 1.200 e pouquinho, tá? A gente vai vender o pack todo aqui Que vai estar custando 42k, mano Então, mano Pra quem curte Farmar aí, galera Só ativa o gel, mano Começa a vender tudo aí Que vai dar bom, tá? Dá muito DD mesmo, velho Muito DD Você brincando aí no dia Você dá pra você farmar um M Tranquilinho Ou até mais, tá? Então, basicamente Ele aumenta de acordo Com o valor da venda Então é bom você juntar um pack aí De algum item E aí você vendendo Ele vai estar adicionando 25% Do valor aí da venda, tá? Bom, rapaziada O vídeo que eu queria trazer pra vocês É esse Espero que vocês Tenham entendido até aqui Se assistiu até o final Deixa o like, compartilha Não esquece de comentar aqui abaixo Também em 10, né? Pra mim tá trazendo conteúdo pra vocês E é isso Então eu vou ficando por aqui Espero que tenham curtido Fique com Deus Até a próxima Falou, tchau E fui Cheiro de peneu queimado De peneu queimado Furado Poxe 9 foi Torrado Peneu queimado Furado Poxe 9 foi Torrado Tchau